Pensamento religioso Apesar de religiosos em geral seguirem essa forma de pensar, não é uma regra fechada. Um religioso pode ser religioso, mas na hora de trabalhar, separar essa forma de pensar do mundo. Ou seja, isolar a religião da sua interação com o mundo. Isso seria uma forma de respeitar que nem todos pensam da mesma forma. Como exemplo, o negacionismo do governo Bolsonaro achou suporte na comunidade evangélica por ser a forma como eles pensam. Não há necessidade de evidências para provar afirmações, desde que seja um salmo da Bíblia, a fé preenche o resto. Durante a pandemia, evidência e ciência tinha pouco penso. Pesquisadores eram demitidos por usarem dados, digamos, para provar o desmatamento, usando imagens de satélites. As mortes encontravam narrativas sem evidências e suportada por pessoas religiosas. A forma de pensar dos religiosos é circular. A argumentação avança, até chegar a salmos da Bíblia, cláusulas pétreas. Essas cláusulas não são questionáveis. A ciência usa padrão similar, mas no centro temos teorias e pesquisas primárias. Contudo, a diferença surge que podemos questionar tudo isso, caso tenhamos meios para isso. Quando Einstein tentava desenvolver a teoria da relatividade, quando tentava considerar a velocidade da luz constante, ele esbarrou em uma teoria aceita, a teoria do éter. Ele também estava de frente a um deus, Isaac Newton. Agora, todos nós aceitamos suas teorias. Resumindo. A incompatibilidade do pensamento científico e religioso jaz nas evidências. O primeiro usa evidências, o segundo não. O primeiro aceita que as suas ideias sejam refeitas, o segundo não. Então, vamos lá.